Beleza, gente. Então, a gente já teve aí a Memory aqui no palco com a gente. A gente já vai começar a nossa próxima palestra. Essa palestra chama Do Manual ao Continuous Testing. Vai ser com o Jonathan Santos. Ele está entrando aqui para a gente. Só um minutinho. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, Jonathan. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou deixar você à vontade aqui. Pode se apresentar, pode compartilhar sua tela, pode começar sua palestra. Você vai estar aqui. Que maravilha. Muito obrigado, meninas. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal. Um frio aqui em São Paulo. Estava em Minas Gerais ontem. Vim correndo para São Paulo. Resolvendo uns probleminhas aqui. Está um friozinho, mas vamos lá. Bem. Pessoal. Só um minutinho. Começou exatamente agora um vizinho aqui fazer uma obra. Mas, enfim, nada vai nos atrapalhar. Deixa eu só resolver aqui um problema das telas. Eu acho que isso vai me confundir aqui. Pode estar tranquilo que o áudio está muito bom. Está bom? Beleza. Então, está bom. Porque aí eu tentei mudar a disposição aqui, mas acabou que ia atrapalhando. Agora vai dar certo. Beleza. Pronto. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a organização do Minas Testes Conference. O barulho começou de fato. Parece uma coisa, mas beleza. Vamos lá. Agradecer a organização. Estou muito honrado aqui de estar com vocês. muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês nessa manhã aqui de sábado. Muito bacana. E eu gostaria de fato propor uma conversa, uma troca nesses 30 minutinhos que a gente vai passar, dentro de casa. Propor uma troca aqui bem aberta sobre do manual ao continuous testes. Então, eu não vim aqui falar de ferramentas, mas vim falar bastante sobre até o que... Um pouco até pegando o gancho do que a Dani estava comentando aí. Acho que a gente tem bastante oportunidade para pensar no planejamento, de como que a gente pode planejar. Então, vem uma jornada bastante de planejamento. De entender, eu acredito muito que se a gente planejar bem o que nós temos na nossa cabeça e estudamos, a gente vai conseguir na hora da execução executar sem grandes dores. O grande problema do que eu percebo aí, dada a minha experiência, é que a gente planeja pouco e na hora de executar a gente acaba sofrendo bastante. Então, até antes, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Esse é o título da palestra, do manual ao continuous testes, Janta Santos. Eu deixei aqui uma enquete para vocês, aí se vocês puderem já ir respondendo, isso vai ser legal, que a gente vai ir acompanhando aqui. Eu vou acompanhando as perguntinhas aqui com vocês. Deixa eu até ver se já está aqui no ar. Show de bola. O barulho... Se estiver atrapalhando, vocês me avisem aí, tá, pessoal? Daí eu volto. Morar em apartamento é isso. Mas vamos lá. Eu sou o Jonathan Santos, esposo da Mari, pai do Luca. Atualmente, eu atuo como Head de Qualidade de Software no banco Digio. O Digio é uma bantec. Está dando as caras aí cada vez mais no mercado. É um banco digital muito promissor. Costumo dizer que é um dos maiores desafios aí que eu estou tendo, né? Então, normalmente, um líder, ele chega para tocar algo que já está pronto, né? Pensando em estrutura, em processos. E nesse caso, eu estou ajudando a construir do zero uma área de qualidade de software. Então, são muitos desafios, muitos embates, mas está sendo bem divertido. Está sendo bem divertido. Já tem diversos cases. E essa proposta aqui, né, que eu trago aqui para vocês, é um case que a gente vem implementando também lá, né? Parte do que a gente vem implementando, porque isso faz parte da minha filosofia, parte do que eu acredito bastante. E de como as coisas devem acontecer, tá bom? Então, aí, galera, o que eu queria pedir para vocês, né? Estou vendo aqui, já tem 420 pessoas aqui assistindo. Muito obrigado, primeiramente, gratidão a todos vocês que estão aqui assistindo, parando nesse momento aqui, ouvindo o Johnny aqui. Poxa, estou muito feliz. Então, queria entender um pouquinho, né, qual que é a sua área de atuação, né? Aqui, se você já se inscreveu no sorteio, tem bastante questões aí. Acho que o pessoal já deve ter colocado os meus questionamentos, devem estar para frente. E além de atuar como head de qualidade no Digio, eu atuo também como facilitador de alguns frameworks, como o Manager 3.0, como o Team Building. E sou professor universitário na faculdade Impacta, leciono qualidade de software, gestão da qualidade, métodos ágeis e business intelligence. E sou idealizador do canal Agile Pocket. Não sei se vocês conhecem o canal Agile Pocket, mas quem não conhece, depois dá busca aí no Google, Agile Pocket, no Instagram. Tem bastante conteúdo bacana, tá? No Agile Pocket, já muitos convidados. Eu uso do meu network para poder trazer conhecimento de forma gratuita, tá? Para que possa, de fato, enriquecer o conteúdo do pessoal. Esse é o propósito, esse é o meu propósito e é dessa forma que eu consigo ajudar a galera, tá bom? E até aí, seguindo um pouco da questão de acessibilidade, estou aprendendo bastante sobre isso. Aqui, quem fala com vocês, né, estou aprendendo aqui. Homem negro, estou com óculos, uma blusa preta, um fone preto, meu óculos é redondo. Minha parede aqui é branca, né, atrás. Não tem nada atrás, não. Minha casa está em reforma. Vim correndo de Minas Gerais, justamente porque tem reforma, apartamento. Então, assim, a casa está meio vazia, está frio em São Paulo, eu estou com um pouquinho de frio, mas enfim. E é isso. Então, vamos lá, né, vamos para a nossa conversa. E se estiver muito rápido também, vocês vão me avisando aí. E vamos que vamos, beleza? Deixa eu ver aqui, se eu consigo ver o chat, como que está andando. O pessoal está falando aqui em Minas, está 13 graus. Aqui em São Paulo deve estar uns 9, a sensação está tensa a sensação. Bem, mas sem muitas delongas, vamos evoluindo aqui no material. Bem, do manual eu continuo os testes. E aí, para começar aqui uma certa provocação, eu fui atrás de uma entrevista, né, fui atrás de uma pesquisa, aí do 14º, é, é, uma 14ª entrevista que foi feita aí pelo reporte anual, né, de agilidade. E o que eles falaram, né, que os entrevistados citaram que medidas mais críticas de sucesso com iniciativas de transformação DevOps, então, continuam sendo a qualidade e o fornecimento de software mais rápido. Então, quer dizer, é que qualidade é o parâmetro para poder medir se o DevOps, né, se a iniciativa de DevOps, elas estão sendo aí, de fato, sendo bem implementadas. E se a entrega de software de forma mais rápida, é, é, se está acontecendo, e com isso é um dos indicadores que demonstra aí a eficiência dessa transformação, né, desse resultado. E, e evoluindo, 90% dos entrevistados, eles disseram que a transformação DevOps foi muito importante na evolução das suas organizações. Então, isso quer dizer que, é, é, a transformação DevOps, né, ela tem um indicador que é qualidade e a questão da agilidade ali da entrega, né, de eu conseguir responder do time to market, está mais rápido. E, os entrevistados, eles acreditam e enxergam que, é, 90% dos entrevistados acreditam que a transformação DevOps, ela é importante para a organização. E aí vem aqui a primeira provocação, né, e essa provocação tem até uma sondagem aqui, eu queria ver com os organizadores que conseguiram colocar aí, é, para o pessoal responder, vocês me dão um toque aí, é, se vocês conseguiram, que, é, se eu gostaria de ver a resposta aí, né. É, então, se, se, se agile, né, se ágil é, 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 é mudança, então, porque a maioria, e aí, olha aqui, a maioria, não, são todos, a maioria dos testes permanecem os mesmos. E aí, é, é, dado que a gente já conversou bastante aí, né, é, é, algumas colegas nossas aí, falaram de acessibilidade, né, a gente fala de planejamento, enfim, de automação, é, eu queria entender com vocês o que que vocês têm desse panorama, se vocês concordam, se, é, de fato, no ponto de vista de vocês, os testes permanecem os mesmos, ou não, que, eu queria sentir isso antes até de evoluir. Eu consigo ver aqui, produção? Cadê vocês? Me ajudem aí. Oi? Diga lá. É que eu tinha enviado aqui uma sondagem. Sim. É, justamente para colocar nesse slide aqui, eu não sei se rolou, se não, depois coloquem também, o pessoal responde, só para entender se, se, se eles, vai estar disponível aqui, para que eles possam já começar a responder aqui, que isso seria importante para a gente seguir aqui, a nossa conversa. Sim, está disponível as perguntas na aba sondagens no chat do palco. No chat do palco, beleza. Então, pessoal. Isso, na aba sondagens, a última Letícia postou, você concorda que a maioria dos testes permanecem os mesmos? Isso, maravilha. Então, agora eu achei aqui, me achei. Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui. É, acho que o pessoal vai começar a voltar, mas depois eu volto aqui para poder ver, enfim, mas maravilha. Vamos evoluindo aqui. Obrigado, pessoal, aí pelo retorno. Então, e dado que tem, é claro que tem sim uma, teve, é claro, uma certa evolução, e a gente, eu digo a maioria e não na totalidade, né, continua o mesmo, porque, de fato, agilidade, né, esse movimento puxou a área da qualidade para uma conversa aí de automação, uma conversa de pensar mais em shift left, em pensar mais em processos, né, e de fato estar mais inserido nesse contexto, como a nossa amiga aí estava comentando na conversa anterior. E eu começo aqui, na estratégia de pensar de continuous testing, do manual continuous testing, começo numa abordagem muito básica, galera, muito básica mesmo, que é o que eu, quando eu chego num espaço, novo contexto, é uma das primeiras coisas que eu faço antes, depois que eu dou bom dia e conheço a galera. que é entender qual que é a proporção de QA, de QAs, para a DEV. Isso é muito importante, muito importante, porque o mindset, por mais que a gente, as empresas preguem agilidade, o mindset das pessoas, ele ainda está muito drivado no tradicional, e drivado no tradicional, o que acontece é que eles enxergam muito como uma única atividade ainda, né, a última atividade ali de teste, no final do processo, no final do ciclo ali de desenvolvimento, que tem que garantir como um todo, que somos os únicos e exclusivos responsáveis por garantir a qualidade, né, e isso atrapalha um pouquinho, então, até para poder, já abrindo portas para esse tipo de conversa, eu começo ali e questionar, tá, qual que é a proporção que nós temos de QAs para DEVs, né, e um número aí de mercado, né, um número de mercado, e isso também eu quero ouvir de vocês depois, essa sondagem aí, nessa enquete, é que para cada três DEVs, minimamente eu tenho que ter um QA, então, a cada três DEVs, um QA, tá, esse é um número que, ele é um número mágico aí, tá, galera, se eu tiver quatro DEVs para um QA, é cinco DEVs para um QA, possivelmente eu posso ter um gargalo, né, possivelmente eu posso ter um gargalo, então, o número que funciona bem legal no mercado é, a cada três DEVs eu tenho um QA, isso funciona muito, muito bem, a gente consegue ter uma vazão muito bacana, e aí pensando já em escalar isso para o futuro, pensando em dar continuidade isso para o futuro, isso já é, é o primeiro, um dos primeiros passos, tá, um dos primeiros passos, e digo mais, né, aí o segundo passo depois de estruturar, de conversar, de fazer essas provocações, porque é uma jornada de provocação, entender de fato como que é a estrutura, e aqui eu coloquei uma estrutura baseada em requisitos ágeis, né, mas poderia ser requisitos tradicionais, né, mas enfim, aqui baseado em requisitos ágeis, então épicos, organizações, features, stores, mas entender como que essa hierarquia funciona, para de fato os QAs ali conseguirem navegar e fazer ali uma boa, ter uma boa participação, né, participar de fato, né, bem isso como a gente estava conversando na última conversa que a gente teve aqui, né, antes da minha, na última palestra, sobre como eu consigo participar do Inception, e aí eu ser mais colaborativo, e de fato a gente conseguir agregar mais valor no produto, ao invés da gente apenas ficar sendo ali o executor, né, ficar sendo o executor. E aí aqui o Sidney já colocou até um ponto, que, assim, acho que essa pergunta depende muito da cultura do time, existem mais maduros onde os Debs ajudam, de fato, a testarem, daí a proporção pode ser maior, mas quando ainda a cultura é de silos, a proporção é 3. Show, Sidney, é isso aí. Então, ó, o Sidney já contribuiu aqui, muito obrigado, Sidney, pela sua contribuição, e é isso aí, galera. Meu estilo aqui de trazer conteúdo, quando eu gosto desse tipo de participação e de engajamento, vamos colaborando aí, que é nessa pegada aí que eu gosto. Vamos lá. Acho bacana. E é justamente isso, né, Sidney? A gente entende que, quando a gente vai, sendo protagonista da quebra desses silos, a gente vai ajudando a diminuir isso, e não vai acabar com uma pegada mais de engenharia da qualidade, né? Que é, no finalzinho ali, eu vou comentar um pouco sobre isso. E aí ele acabou comentando aqui também, infelizmente ainda vemos muita verticalização, ao invés de caminhando com uma cultura marginalista, isso, isso aí, Sidney, que também concordo. Então, essa questão dos silos, né, mas voltando aqui na questão de entender essa estrutura aqui dos requisitos, mais uma provocação, e aqui também está na sondagem, de o quão claro para vocês estão as definições de Dor e o Dodge, né? De Definition of Red e Donnie. Porque isso é muito importante, né, já começar, desde o início, já começar com essas regras do jogo, já pré-definidas e acordadas, entre os times, né? Somos ali um time multidisciplinar, mas tem ali as suas responsabilidades, e isso tem que estar acordado entre o time, né? Acordado entre a galera, tipo, gente, a gente só começa uma interação, seja ela uma sprint, eu vou rodar isso no Kanban, ou no Scrum, enfim, que seja, mas eu só começo uma interação, só começo a construir isso mesmo, a gerar valor para isso daqui, caso a gente tenha esses acordos aqui bacanas, né? Então, quão claro é isso para os QAs? Isso faz parte da jornada de eu sair do manual e continuar os testes, né? Porque, poxa, como que eu posso automatizar algo que eu não tenho claro qual que é o requisito, se eu não tenho claro qual que é a especificação, o que aquilo tem que fazer, como que aquilo funciona, né? Se essa parte do processo não está madura, eu vou automatizar um monte de coisas que não vai gerar valor, né? Eu posso até ter um monte de pessoas muito boas ali que conseguem automatizar usando apenas a camada de interface sem requisito, e vai tentando aprender, mas, poxa, será que de fato eu estou gerando valor? Consigo, de fato, ali... Será que eu não estou gerando mais problema ao invés de, de fato, trazer solução, né? E dar um retorno para a minha organização? Então, é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento aqui, esse alinhamento com os times, puxar isso, né? Puxar essa questão do alinhamento do DOD e do DOD, tá? E com isso, né? Isso nos dá mais clareza, né? Para poder até fomentar a utilização de uma metodologia, né? Que a gente ouve bastante aí, de forma errônea, falar, não, eu faço o BDD, e, poxa, acho que a gente podia passar já dessa etapa de falar que fazemos o BDD, né? Porque o BDD não é o GERC, né? O GERC ali, a gente escreveu ali, o BDD é um processo, né? Poxa, tem todo um processo por trás, que enobrece, né? Que ajuda bastante até a escrita do DO ali, acho que tem bastante conteúdo já disso, vocês podem buscar para poder entender quem não tem essa clareza. Então, poxa, entender e ter essa franqueza para poder influenciar a utilização ali dessa metodologia de usar, de construir, usando o Heavy Data Dream, enfim, e de ser bacana isso, né? E da qualidade estar influenciando, de fato, uma construção melhor aqui, né? Dessa produtagem aqui ser melhor, né? De produtar melhor. E aí, é claro, construir seus GERCs de forma bem melhor estruturada, construir seus GERCs aí usando o Cucumber, enfim, para usar o Cucumber, enfim. Mas só que, poxa, eu tenho que ter algo que me apoie. E aí, no caso aqui, eu trago aqui a pirâmide de teste muito falada, conhecida, que, tá bom, eu já tenho aqui o meu time balizado, né? Conforme o Sidney comentou, que é a questão... a questão do... da quantidade de pessoas, que, infelizmente, por conta do CILUS, é um número que ainda funciona, mas que tende a diminuir com a não verticalização, até relembrou aqui que a gente trabalhou junto, que legal, o CIGI... A gente já entendeu a questão do DOOR, já alinhou isso, e notem, galera, que isso não é uma questão a curto prazo, né? Isso não é um esforço, né? É conversa, são pessoas, comunicações, que demandam, né? Muita comunicação, muita interação, técnicas ali de comunicação, então, são soft skills que nós temos que desenvolver, né? Temos que desenvolver. E aí a gente consegue até colocar ali uma metodologia nova, um BDD, que seja, mas, beleza. E aí, qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Eu uso a estratégia aqui, aí eu trouxe aqui a pirâmide de teste, onde eu vou planejar um percentual de teste na camada unitária, de serviços, de end-to-end, né? Posso ter testes exploratórios, mas também não posso esquecer que eu tenho que ter uma ferramenta de gestão. E aqui, galera, eu quero deixar claro que não é o foco falar de nome de ferramentas, tá? É claro que quando a gente chegar ali pra frente, vai ter uma ou outra, mas, enfim, não é ficar dando nome de ferramentas, tá? Mas, por exemplo, aqui tem uma ferramenta de gestão de caso de teste, tá? Ou seja, pode até ser um Excel, mas uma ferramenta que faça gestão de caso de teste, tá? Só vou parar um pouquinho aqui pra ler, tem alguns pontos aqui que o pessoal tá falando assim, ó. O Rafael Mantilha perguntou, como que fica esse contexto em empresas como o Nubank, que, pelo menos no organograma, aboliram o papel do QA? Ô, Rafa, então, eu entendo que eles podem até ter abolido o papel, mas acho que tem o mindset, né? Acho que aí nasceram já com esse mindset da engenharia, né? Então, nasce muito com o drivado, habilitado com a qualidade, né? Então, deve ter alguns enablers ali que validam alguns gates pra poder passar, né? Aí, essa questão, de fato, da quantidade, pode ser que não aconteça, mas a estratégia pra frente aqui, aí, tudo acontece, não tem como, porque não se sustentaria, tá bom? Mas eu acho que é lógico que é um case aí, né? O que eles falam tem que ser estudado. Eu tenho até que conversar com algumas pessoas aí, porque, de fato, vai entender melhor aí, né? Como que isso acontece. Até se tiver alguém aí, compartilha com a gente, tá bom? O Frederico falou que 20% dos códigos, do código recebe 80% das alterações de um sistema, existem ferramentas que medem a ponto que o código recebe mais alterações, automação... Acho que pra frente eu consigo te ajudar com isso, Frederico. A minha visão, empresas que não têm o papel de criar engenheiros, show! Acho que foi isso aqui que eu até comentei, Matheus, estamos alinhados. Aí, o Milo falou que o BDD deveria ser usado mais como uma parte do processo, show! Estamos alinhados também aqui, Milo, show de bola. E o Sidney, até onde? É, o Nubank não aboliu o papel. O que ocorre lá é que tem pessoas de teste, porém, uma pegada maravilha, maravilha. Então, é isso aí, galera. Então, acho que nós estamos bem alinhados aqui na conversa. Muito bom. Não esqueçam aí da sondagem. Acho que eu estou bem de tempo. Eu espero que sim. O pessoal vai me dando toque aí que eu falo pra caramba aqui. Show de bola. E aí, então, né, com essa questão da minha estratégia, não só a pirâmide do teste, mas também eu tenho que olhar, né, pra fora, olhar pra algum indicador que vai me ajudar. Então, tá, eu tenho minha pirâmide de teste aqui que é uma parte da minha estratégia, mas eu vou olhar baseado em riscos, né, eu posso pegar dados em produção. Então, olhar qual que é o... Qual que é o... A feature que está dando mais problema, olhar na loja, né, qual que são as reclamações dos meus clientes, né, o que que eles estão comentando ali, qual que é a feature que está dando mais problema, enfim, tá muito próximo do time de sustentação da minha empresa, pra que eu possa, de fato, ajudar e contribuir, né, nesse contexto aí, fazendo planejamento baseado em risco. E aí, nessa primeira big picture, a gente está, de fato, tendo um manual muito bem estruturado, né, um manual, um teste manual, de fato, sendo executado, né, acho que já tendo, já conseguindo aqui ter uma estratégia baseada em dados, em riscos e dados de produção, com um time bem estruturado, com documentações, com regras dos jogos claras e definidas, times alinhados, próximos, com a diminuição de silos entre produtos, produtos de desenvolvimento e qualidade ali, né, a triade ali, né, sendo menos silada possível, pra que a gente possa, de fato, fazer aí um bom trabalho. Beleza? Se tiver alguma dúvida, depois eu vou ficar uns minutinhos na sala lá, a gente pode bater um papo, vocês podem abrir a câmera lá, a gente pode conversar, beleza? Mas, por conta do tempo aqui, eu vou evoluir. Muito bem. Eu não consigo ver aqui como que está a proporção dos votos. Ah, consigo aqui. Beleza, aqui eu tenho que votar. Show. Muito bem. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. E aí, pessoal? A gente, tendo aquela parte bem definida, né, já, eu preciso ainda de um stack, né, para poder pensar em como que eu vou, eu já pensei o que, né, o que eu vou fazer ali, que é a parte mais processual, das pessoas, da onde eu vou buscar informação para montar meu planejamento, mas como eu vou fazer, né? Agora, o como. Eu preciso agora do como de ferramental, de fato, né? Então, aqui eu trouxe algumas opções, algumas, e aí não teve como fugir, né, de ferramental, mas quando sou eu puai, para poder fazer teste, olhar ali os meus serviços, né, olhar os meus serviços, olha o Postman, né, para poder pegar ali, fazer as minhas requisições, enfim, eu tenho os meus testes manuais com tela mesmo, baixando o app num device, ou tendo um device, um lab mobile, onde eu acesso de forma virtual, mas, enfim, eu tenho que ter aqui uma estratégia, e não só testar o front, né? Uma coisa muito importante, né, quando a gente começa a exercitar essa questão, em contextos que eu já vivi, né, o exercício muito do teste só no front-end ali, só no aplicativo, né, só testando o front-end do aplicativo, e muitas das vezes esquecendo o back-end, que, puta, tem um valor gigantesco e agrega muito. Então, olhar para esses caras, começar pequeno ali, começar com um ou dois serviços, sempre olhando para o risco, sempre olhando para informações de produção, e aí a gente, daí, a gente entendendo como que isso funciona com o SoPoA, entendendo como que funciona com o Swagger, e entendendo como que essas coisas estão estruturadas, né, e dado todo aquele contexto que a gente já teve, e as coisas vindo de forma clara e acontecendo, né, e já fazendo essas provocações, o time não se enxergando como gargalo, e o mindset sendo pregado, que a qualidade é a responsabilidade de todos, que eu acho que isso é muito importante, o mindset da cultura da qualidade, né, que eu acho que é o que tem que ser vendido, a cultura da qualidade, de fato, a cultura da qualidade sendo vendido, né, a gente já fala, poxa, que bacana, que bacana, agora eu já entendo como que essas coisas são feitas, já tenho maturação para isso, né, já entendi como que a estrutura aqui disso está acontecendo, em paralelo eu já consigo me aventurar numa automação aqui, né, começar a automatizar, de fato, e dar mais velocidade, mais tração para essas minhas entregas. E olha que interessante, agora eu já estou vendo aqui as respostas, né, o pessoal aqui, 50% concorda que a maioria dos testes permanecem os mesmos. Então, é um panorama que liga uma flag na gente, né, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Será que às vezes não é começar do começo, de fato? O que eu sinto, né, e aí, dada toda essa minha jornada aqui em qualidade de software, é que muitas das vezes, até em assuntos de agilidade, né, que eu tenho aqui a minha especialidade também, as pessoas, né, elas querem começar do meio para o fim, e por conta de um certo tipo de orgulho, que não sei se vale a pena ter ou não, enfim, mas isso aí é de cada um, mas eu acho que se a gente começa do começo, né, de tentar entender se eu tenho uma capacidade bacana para poder ter uma vazão, e de lá entender e fechar a questão das regras do jogo, e desenhar como que essas coisas vão ser, minha estratégia, baseada em risco, isso ficar claro, né, e ali tem, em outras coisas, uma definição de como que vai ser a minha comunicação, por exemplo, de comunicação de defeito, poxa, se eu abro um defeito, o que é criticidade dentro da minha empresa? O que é alto, médio e baixo, né, como que vai ser a comunicação para poder entender se, dado que eu executei, achei um problema, se aquele problema, a governança, eu vou poder seguir com aquele pacote para a produção, sim ou não, se aquele defeito é crítico, sim ou não, então, galera, tem um universo de coisas dentro lá, naquela primeira big picture, que tem que ser negociado, né, ali, conversado, da meia gestão para cima, e até também da questão de quem está no dia a dia, e negociar, e trazer isso também para a sua liderança, para que consiga, de fato, ajudar a diminuir os cilos e ajudar as coisas a acontecerem, né, a acontecerem. Então, e aí sim, poxa, a gente consegue ir de uma forma fluida, de uma forma gostosa de ver as coisas acontecendo e prosperando, né, e aí a gente consegue chegar aqui numa automação de teste aqui, App, Java, enfim, HTTP, RUB, enfim, o que vocês acharem melhor e utilizar, isso é liberdade, é lógico, está alinhado com a estratégia do que a empresa usa, com a tecnologia que ali está sendo utilizado para construir, que mais se encaixa, enfim, mas o que eu quero trazer é que soluções de hack, por exemplo, com celulares reais na ponta, isso está nos ajudando muito numa pegada do office, né, eu nem falo mais home office porque eu aprendi nessa questão do office, né, que é de fato a gente abrir o computador e ter o escritório aqui, e conseguir trabalhar e o escritório ser apenas uma extensão, se eu quiser ir lá trabalhar o trabalho, beleza, mas não tem a necessidade de ter um device na mão, sabe, para poder testar, é claro que tem a latência, tem features, que só tem como testar aqui, não tem como a gente usar o hack, mas, poxa, ajuda e apoia muito e tem empresas que estão oferecendo serviços muito bons, né, e aí você ter de fato aí ferramentas que vão te apoiar a ter essa visão, essa gestão continuada, isso é muito importante, né, e aí, depois que você começou a fazer isso, a gente parte para o Continuos Testes, né, onde a gente consegue conectar isso, colocar isso em pipe, nas pipelines, começa já a embutir isso dentro da pipeline e começar a gerar valor isso de forma contínua, isso começa a dar mais tração para nossas entregas, começa a dar mais velocidade, começa a dar mais, começa a dar mais, é, agilidade para nossa entrega. O pessoal está falando aqui que faltam seis minutos, meu, acho que eu estourei bastante já, deixa eu passar aqui, então. E aí, galera, o que eu queria evoluir aqui com vocês, aqui eu só dou um zoom aqui na questão do Continuos Testes, é que a gente pode evoluir uma questão de teste unitário, né, ajudando o pessoal a pensar em testes unitários com ferramentas como Sona, Vera Code, enfim, e já antecipando aqui, usando o SAST, né, aí para frente, DAST, né, aí tem, é, tem uma porção de coisas voltada à segurança que a gente consegue colocar, e aí tem o CI e o CD, né, então, poxa, é um Continu Integration para depois ser um Continu Deploy, né, para que a gente consiga, de fato, pensar em estratégias, de onde que vai estar os nossos testes, a divisão dos testes dentro da pirâmide, né, os testes unitários, os testes de componente onde eles vão estar e depois, onde eles vão estar e depois os testes aqui de front, onde eles estarão, mas o mais importante, até para não atrasar tanto aqui a galera, os eventos, as próximas conversas, a questão dos indicadores, né, e os indicadores que eu gosto bastante é a taxa de sucesso de mudanças, eu acho que a gente, medindo isso, a gente ajuda bastante o pessoal a organização, né, a entender como que está, de fato, a agilidade, o tempo médio de recuperação, o lead time, a frequência de deploy, a densidade de defeito versus causas raízes, isso é muito bacana, né, é só para poder fechar, de fato, a densidade de defeito e causas raízes, poxa, a cada um defeito que eu faço, eu acho X problemas, mas não é só ficar apontando o dedo, é entender qual que é a causa raiz desse problema, e nós como qualidade ajudar, de fato, a resolver esses problemas, né, a resolver esses problemas, e aqui tem um pouquinho da densidade de defeitos também, então, a cada story point, quantos problemas a gente acha, aqui um indicador quebrado por pirâmide de teste, quantos casos de teste eu tenho por nível de pirâmide, aqui uma big picture falando um pouco das ferramentas, né, que eu acabei falando, aqui a geralzona, que vocês podem usar aí à vontade, vocês podem printar e comentar, um pouco do hack aqui que eu comentei, enfim, aqui é a minha página, né, e é isso aí, galera, muito obrigado, desculpa aí, pessoal, acho que eu passei um pouquinho, se tiver pergunta, porque eu peço para vocês que dê uma força lá no Aja Inbox, aqui está o QR Code, esse sou eu, a gente pode continuar na sala lá também, e é isso aí, pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí a dar uma clareza aí, um pouquinho melhor, sobre essa questão de como sair do teste manual, e mais até a gente continuar os testes. Beleza, obrigada, Jonathan, obrigada pela palestra, super legal, gente, o Jonathan vai estar lá na session, se vocês quiserem trocar o e-mail com ele, apareçam lá, tá bom, obrigada pelo seu tempo, Jonathan, foi super legal, e a gente se vê por aí. Valeu! Valeu! Tchau!